Comercial É um programa engraçado mesmo Não é preciso ser especialmente Conhecedor profundo do fado Para ser uma casa de fados É um programa para toda a gente, não é? Exatamente E podes ter diferentes experiências Era isso mesmo que estávamos a falar Em off Podes escolher uma casa Onde tu ouves um elenco extraordinário E podes escolher uma casa assim mais típica Onde tudo pode acontecer Pronto É o chamado Fado Vadiu Onde qualquer pessoa pode cantar E tu vens daí também Tens esse background, não é? Sim, claro Qualquer um de nós pode subir ao palco Nessas casas, não é? Exatamente Não, não, não Não, não, não Não que não tem vida noturna Para quê? Só se quiséssemos ver as pessoas em bandada Não é que eu estava agora a imaginar Nuno Marco cantando o fado Não, é sério Não se metam nisso Mas é uma experiência que tu recomendas E há muitos dos grandes talentos atuais Que vieram daí, não é? Sim, estávamos a falar do Sr. Vinho O Sr. Vinho é assim Um dos templos do fado De onde saiu O Zambujo O Camané A Marisa A Gisela João Eu Aldina Aldina Duarte Portanto O Zambujo agora é só Coliseus É Uma verdadeira Não, é o emprego É o emprego dele É o emprego dele Normalmente os fadistas Os padrinhos As madrinhas São elegidas pelo fadista Que adora O fadista mais novo Que adora aquele fadista E convida-o para ser madrinha Ou padrinho Tu tens muitos afilhados Olha Tenho Tenho duas afilhadas Confesso-te que Que uma delas Ainda não a ouvi ao vivo Confesso-te Mas já é madrinha Isso é que é confiança Exatamente Isso é que é confiança Isso é que é confiança Mas o que é que implica ser madrinha Tipo pagas-lhes o jantar Há um ritual És a encarregada de educação Pois É um bocadinho isso Por exemplo Há um ritual Que se coloca o xail Nas costas do fadista O padrinho coloca o xail E o padrinho canta E depois há sempre Como aquela relação Padrinho normal Obviamente Espera-se uma dedicação Do padrinho Quem é o teu padrinho Ou a tua madrinha Olha a minha madrinha Maria da Fé E o meu padrinho Jorge Fernando Não está mal Não está mal O Jorge Fernando O protagonista do movimento Um Badá Forever É verdade Vem aqui Olha este disco novo Vamos falar um bocadinho Sobre ele Porque é um disco Realmente especial Sucede ao desfado Isto foi gravado Nos Estados Unidos Verdade? Exatamente Que disco é este? Apresenta lá o disco Às pessoas Olha Este é um disco Espetacular Adquiram É um bom começo Eu também gosto Não, é sério Estou super feliz Com este disco Como vos disse há pouco Eu tinha uma Uma pequena preocupação Que era que Este disco Fosse Fosse diferente Do desfado Embora fosse Produzido pelo mesmo Produtor E eu cantasse também Compositores Que já tinham Que já tinha cantado No desfado Mas eu experimentei Uma liberdade Extraordinária No desfado Que foi Gravar um disco Que eu Onde eu me permitia Explorar Tudo e mais alguma coisa Sem receios E este disco Foi vencedor Numa altura Em que Toda a gente Me dizia O que é chamar Desfado Desfado É negação ao fado O que não é nada E portanto Tudo era Motivo Para que este disco O desfado Não fosse Bem aceito E afinal foi ao contrário É o disco mais vendido Da última década São 5 pelatinas 15 pelatinas Era bom 5 pelatinas Numa altura Numa altura Em que não se vendem Discos E portanto Estou extremamente Feliz E portanto Queria voltar A experimentar E ouve de facto isso A sensação que dá Das amostras É que tu continuas Ainda a quebrar Mais barreiras Ao ponto de ser Nós estamos a falar Sobre isso O dia de folga Tu não consegues Exatamente especificar Qual é o género musical Daquilo Parece uma coisa nova Pois Mas é português Sim Sem dúvida Na linguagem Na interpretação Só que É mais outra coisa Que não sei o que é E também Não 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 tentei também Por rótulo Exatamente Por rótular Só que Pronto E havia essa 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 vontade Como eu dizia Há pouco E por exemplo O disco Abre com Com Um feedback De uma guitarra elétrica Com o som De uma De uma gravadora De fita A arrancar Ou seja Todos estes Pequenos Os pormenores São São deliciosos No álbum No meu ponto de vista Foi isso que me fez Sentir que estava A fazer coisas diferentes Ainda por cima Num fato tradicional Esse som Num fato tradicional Ou por exemplo A guitarra portuguesa Em certas músicas Tem um tratamento De uma guitarra elétrica Ou seja Trocando por miúdos Foi Foi reamplificada Por um amplificador De uma guitarra elétrica Dá uma sonoridade Mais rasgada Mais Confessa lá Quantas guitarras Partiu o Ângelo Na produção deste disco Confessa No final Pum 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 Rock Olha Logo à noite Vamos ter um especial aqui Em que vais mostrar Música por música Sim E com tanto sucesso E com a dimensão Que isto ganhou E com a dimensão Que tu tens como artista Temos Temos de facto Vergonha Mas também temos falta dela E portanto Queríamos desafiar-te outra vez Para um dia destes Vires cantar connosco Eu sei que é descer Muitos, muitos, muitos Pantabás Mas quem que já cantou Leôncio Vitória Está Eu acho que isso Pense nisso E diga Sim, sim, sim Quando vem o grande disco E produtores Leôncio Vitória Não ia Tentar concentrar-me Tu deste credibilidade Ao nosso espetáculo Porque até tu entrares E ensinaste as pessoas Pensaram Epá, isto é uma fã Deixada Vem pôr o cair Atenção que isto é a sério Vem pôr o cair De credibilidade E ouvir mais Foi muito cheiro Muito cheiro Portanto, estás convidada Para o próximo Muito obrigado Ana, beijinhos Muito obrigado Muito obrigado Logo 10 da noite Especial Ana Moura Na Rádio Comercial Comercial